Glorifica, Ele está aqui, Glorifica, Ele vai agir, Glorifica, Glorifica, Glorifica sem licença, Glorifica, Ele está aqui, E Ele vai agir, Glorifica, Glorifica sem licença, Glorifica, Ele está aqui, Glorifica, Glorifica, Glorifica sem licença, Glorifica, Ele está aqui, Glorifica, Ele vai agir, Glorifica, 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 Glorifica sem licença, Glorifica, Ele está aqui, Glorifica, Ele vai agir, Glorifica, Glorifica, Glorifica sem licença, Glorifica, Ele está aqui, Glorifica, Glorifica, Ele vai agir, Glorifica, 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 Glor É o dono de glória, que é o seu presente Pra te dar vitória, sua maior glória Conta-se, é dono, pode-nos, é glorificar Ele quebra o arco desta amorela Ele é fiel e este Deus salvada Pra te dar vitória, Deus o socorro Pra te abrir Pra te dar, pra te dar, pra te dar Pra te dar, pra te dar, pra te dar Pra te dar, pra te dar, pra te dar Pra te dar, pra te dar, pra te dar É só glorificar É só glorificar Aleluia, aleluia, aleluia Seja glorificado Deus Aleluia Ele foi com mais céus e lhe deu a vitória Também com Jesus, o velho no Rio de Janeiro Ele foi com Davi, entregou o inimigo Em suas mãos Esse Deus é presente, pode contemplar A nuvem de glória que nasceu Vitória do inimigo Perdeu Pode glorificar Ele está aqui, domingo Ele vai agir, domingo Toda em mim Ele vai agir, domingo Ele sai, 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 domingo Ele está aqui, domingo Ele vai agir, domingo É só nesse lugar Que esta presente Na dita vitória Comece a glorificar 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 É só glorificar É só glorificar Coloquei nas tuas mãos Água especial Não tema em sua sangue Levanto uma gorra no céu Lá com a pedaude Vale Vale Glorificar 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 Era só nesse lugar Glorificar 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 Ele está aqui, glorifica, 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 glorifica La Necesença, glorifica, glorifica , glorifica, glorifica, glorifica Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau